Luísa, termine aí, aí você já pode... você já tá almoçando? Mas a gente acabou agora de almoçar, eu tava te procurando. Eu? Eu tô almoçando já. Sim, aí você mexeu nas panelas. Não, eu não peguei essa comida da senhora, não, essa comida aqui foi de casa, eu trouxe. Ah, sim, entendi, mas mesmo assim, me faça uma gentileza, arrume a cozinha pra mim, novamente, porque como foi visita, fez aquela bagunça. Ah, sim, como eu trouxe minha comida mesmo, aí não vai ter como, porque eu já limpei a cozinha. Eu não vou mais voltar por lá. Olha, eu deixei comida pra você, deixei sobremesa, com certeza tá melhor do que a sua. Ó, a senhora quando eu me contratou, disse que não dava, né, que tinha que trazer a marmita, então eu trouxe. Aí depois a senhora vai dizer que deixou comida pra mim? Não, eu tô achando que a senhora queria mesmo, era que eu limpasse a cozinha, lavasse as panelas, mas como eu trouxe a minha comida, então eu não vou lavar não, tá, porque até meu prato eu vou levar pra casa sul. Porque, pra não gastar a água aqui da senhora. Ai, Luísa, você leva tudo ao pé da letra, a gente pode ir fazendo umas mudanças, tá? Não, vamos fazer assim, a gente fica do jeito que tá, né, cada um no seu canto. Não é à toa que eu tô comendo até aqui na lavanderia, né, pra não incomodar vocês. Ai, não acredito que eu vou ficar com aquela pilha de louça pra lavar. Pensou que eu ia cair nessa, tô ficando é esperta. Bom, tudo ok, deixa eu ir embora. Ai, não acredito, que nojo. Tchau, tchau.